Bom, vou sair aqui do ar, friozinho, pra ir lá pro ar quentinho mostrar pra vocês como está o fundo da nossa piscina. Fala aí, turma, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Espero que com vocês também e com você. Tá tudo bem? Tudo ótimo! Tô vendo um pouquinho demais esse vídeo! Não, brincadeira. Vou lá mostrar pra vocês o que que eles fizeram de novo hoje, né? Pra atualizar o vídeo. Hoje foi, eles tão mexendo no fundo da piscina fazendo o concreto lá, né? É, já fizeram, inclusive. Mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você der aviso sempre que tiver um vídeo novo. E segue a gente no Instagram, que tá aparecendo aqui, ó. Ui, 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 não sei. Vou lá mostrar. Vai lá, Juliana. Hoje é a Juliana que tá cuidando aí. Nossa, é que dá uma preguiça de sair aqui de dentro. Tá muito quente aqui fora. Pera aí. Tô indo aqui? Vou mostrar pra vocês. E aí, vem... Ó, vamos lá. Então, hoje, eles já tão fazendo o... Deixando no nível, tá vendo ali a piscina, ó? Aqui o fundo. Tá vendo, né? Aquelas duas marcaçõezinhas ali, ó. Aquele é o nível. Aí, só ficou faltando esse pedacinho aqui, ó. Que provavelmente eles vão fazer agora, depois do almoço. Que foi o que eu vi eles falando, né? Então, eu vi eles falando que eles iam tentar terminar aqui, antes de almoçar, mas só que também, né? Trabalhar nesse sol quente é difícil, né? Então, provavelmente eles vão terminar esse pedacinho que ficou faltando, que é pouca coisa agora. E já vão fazer aqui o da prainha, ó. Dá pra ver aqui? Eles vão terminar o que ficou faltando. É pouca coisa agora. Ai, se eu sair desse sol, peraí. Ai, não é bacanação. Aí, eles vão terminar de fazer, né? Toda a tubulação que ficou faltando é pouca coisa. E já vão jogar a terra ali por cima dos canos pra já eliminar o máximo possível. Eles iam tentar acabar com a terra hoje, fazer o concreto aqui. Mas, pelo jeito, não vai dar. Então, acho que agora só mais mesmo acabando essa parte ali dos fundos, né? Da piscina. E jogar a terra ali. Então, agora eu vou lá esquentar o almoço. E aí, no final do dia, a gente volta pra mostrar pra vocês realmente o que que aconteceu. Se eles conseguiram terminar a parte da tubulação. E se chegou a começar aqui. Tomara, mas não sei se tá difícil. E aí, agora depois do almoço, ó. Tá todo vapor, hein? Uns mexendo aqui no encanamento. Outros mexendo lá na parte da prainha. Pra ver se agiliza essa parte aí, né? Porque, coitados, tá quente, hein? Você olha aqui, ó. Você vê que tem até um ventinho batendo. Olha lá fora, ó. Só que esse vento aí não refresca nada. Pelo contrário, viu? Ele até esquenta mais. Porque o vento quente tá marcando 39 graus hoje aqui. Tá muito quente. E é o que eu já falei. Tipo, o lugar ali é bom pra piscina. Mas pra construir a piscina, não é não. Porque, olha, é só o tempo todo que pega ali. E ainda bem pra gente que vai usar. Mas pra quem tá fazendo, tá sofrendo, hein? Tá certo isso aqui? Esse cero aqui, jogado na terra? Que acabou de cavar? Deve tá fresquinho, pelo menos, né? Tá liberta, né? Nossa, liberdade cantou. Nossa, tá morrendo. Tá dando preguiça só de olhar. Tá passando muito calor, né? Muito, espelhinho, né? É. Mas esse dia tá bastante quente mesmo. Então vamos lá mostrar agora aqui pra vocês o que que aconteceu no decorrer do dia, né? Agora eles acabaram de ir embora. E vamos ver aqui, né? O que que eles fizeram. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Vem, amores. Cola na grade. Posso ficar aqui, orientando aqui da minha cadeira? Você também tá pior que a minha? Não sei quem tá pior. Se é a Jessia, você ou a Millie. Eu queria que ele deitado ali com ela, ali na perrinha, né? Não. Bom, então, ó. O que que eles fizeram depois do almoço, né? Eu tinha mostrado ali de manhã. Antes do almoço tinha ficado aquele quadradinho ali, né? Na verdade, eu acabei nem falando por que que tinha ficado o quadradinho. Só falei que eles tinham deixado pra depois, né? Mas eles deixam aquele quadrado espaço lá, que é pra eles fazerem em volta, né? Se eles pisar, fazer ali e pisar ao mesmo tempo, vai dar ruim, né? Agora sim, né? Agora já pode até pisar. E aí já fizeram agora aqui, né? O fundo aqui já tá na altura, certinha. Pra começar a... Amanhã eles falaram que vai começar a passar o impermeabilizante aí dentro. E aí passaram todos os conduítes, ó. Acho que já foram todos, né? Porque aqui já tem todos os conduítes. Que vai... Os leds eu acho que já passou todos. É. Porque você vê que ele vai até lá, né? Onde vai a casa de máquina, né? É, já passou todos. Acho que só ficou faltando algum cano, né? Que ainda vai passar aí, tanto que tem essa terra aí, né? Faltando o cano da retorna aqui. Ó, que vai vir pra cá. É. E o que eles fizeram também foi aqui, ó. Onde a mili tá ali, porque eu acho que a terra deve estar bem fresquinha. Porque eles acabaram de tirar essa parte aqui. Pra... Deixa eu... Deixa eu vir pra cá. Dá, né? É. Tá vendo que aí eles abaixaram aqui, ó. Ela tava praticamente no nível aqui, a terra, né? Do... Do contrapiso, que é onde tava a grama. Então eles rebaixaram aqui pra poder fazer amanhã o contrapiso. Então eu acredito que amanhã sai esse contrapiso? Eu acho que sim. Agora, não sei, ele vai pôr essas terras, né? Porque a caçamba já tá cheia. Tá cheia. É. É, um pouco ainda vai cobrir aqui, mas também não é... Mas é pouquinho, né? Porque, ó, aqui não é muito, né? Não, é um pouco. E aqui é... Ali também, né? Vai usar? Vai tampar. Tem bastante terra lá. Tem, então. Eu não sei, porque... Porque não compensa, né? Pedir uma caçamba só pra um pouquinho de terra. Eu não sei o que eles vão fazer. Tem que ver depois com eles, né? Certinho. Vai descargar elas. É. Bom, mas eu acho que... O que mais que eles fizeram aqui hoje? Não, eu acho que foi... É que é aquela velha parte, né? Eu vou falar com isso ali, ó. Ah, é. Só falei, eu apontei de longe. É. Ó, só apontei de longe, mas aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Aqui eu até falei. É onde que ele vem aqui, ó. Eles veem a tubulação toda e os conduítes vão sair ali, né? Que é onde fez aquele buraco ali que vai ficar o motor. Tem que ficar mais baixo, né? Vamos fazer ar, né? É, pra não entrar ar no céu. E aquele cano lá também, né? Fala que eles vão cortar ele e fazer... Isso, tá vendo? Esse aqui é o cano de água da rua pra atender essa torneira aqui. Então, o que eles vão fazer? Eles vão cortar, aí vai vir emendar ele pra cá, fazer a voltinha aqui e emendar ele aqui de novo. Porque aí, porque do jeito que tá aqui, ele tá passando bem pelo meio. Então, eu tenho esse detalhe pra fazer. Mas é que agora tá num ponto que parece que... É que, sabe? Aquela fase da obra que vai tudo muito rápido, aí chega um ponto que começa a parar, a travar. Parece que não tá rendendo. Parece que não foi feito nada. Mas não, né? Eles trabalharam aqui o dia inteiro. Suaram aqui. E trabalharam bastante. Só que você não vê render, né? Porque quando fez o buraco, aí você vê a diferença. Quando começou a subir as paredes, vê a diferença. Mas agora, como tá... É tudo dentro, né? Que nem aqui. Tá vendo? Aqui tá avocando. Agora já até jogou a terra. Tá vendo? Tá só uma pontinha aqui. Que depois, esses ferros aqui, eles dobram pra cá. Porque aqui é onde tem essa terra. Pelo que ele tava explicando hoje. Nem pode, né? Socar. Porque tem o cano, senão quebra. Então, essas pontas de ferro aqui, elas tão pra fora por isso. Porque ele vai dobrar pra cá. Pra fazer o contrapiso aqui e a borda pôr em cima. Que aí não corre o risco de quebrar e nem de trincar a borda. Por isso que tem esse ferro aí. Yes. Mas eu acho que é isso, né? Hoje, o estoto que foi feito é esse, né? Já tá atualizado o tour aí. E é isso aí, né? Mais alguma coisa que você fez? Você lembrou? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que amanhã ele deve passar o cano lá, o retorno, né? Uhum. Ah, tá. Eles vão ter que quebrar um piso ali, né? Ah, é. Então, essa novidade que a gente ficou sabendo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, tá vendo? Porque tem que vir a energia, né? É. Pra... Aqui atrás tem a caixa de bom. Continua. É, então. O que que vai acontecer? Eles tem que vir com a energia pra ligar lá, né? Tanto a bomba, quanto o aquecedor. Então, tem que vir, né? Vai vir o conduíte. Estão todos lá. Aí, vai vir um outro passar por aqui, ó. Provavelmente nessa área aqui. A verdade é que ele vai passar liberando a calçada. Aqui, né? No contrapiso, né? Perto. Mas, de qualquer forma, aí o que que ele vai fazer? Ele teria que quebrar esse piso bem aqui, ó. Onde o Atatá, pra poder acessar aqui. Porque tem uma... Por dentro lá, é, na parede da parte de dentro da sala de jantar, tem a caixinha que vem os conduítes que vem lá do relógio. Do relógio não, da caixa de força, né? Do quadro de força. E aí, passa por aqui. Então, pra acessar aqui, tem duas hipóteses. Ou tira o piso aqui, mais um piso, né? Ou ele vai tentar... O que que ele vai tentar fazer pra não ter que mexer no piso? É cavar por baixo, igual fez lá na parte da... Que não deu certo lá. É, lá teve que tirar, mas tava mais longe, né? Eu acho que ele viu... Bom, de qualquer forma, ele tem que arrancar um rodapé. É. Quebrar a parede. Um pedaço, né? Pra passar o conduíte. Até na altura da caixinha. Né? Aí, vai passar o conduíte. Aí, eles estão agora pensando como é que vai fazer pra passar o conduíte por baixo do piso. Se tira o piso, ou se cava por baixo, só pra pegar o conduíte. Que aí é mais fácil. É. Lá onde deu, porque lá tinha que emendar o cano, né? Aqui não. Aqui é só pra passar o conduíte. Eu acho que dá, talvez. É, espero que dê, né? É, eu acho que é só isso mesmo, né? É, eu acho que é só isso, assim. Vamos ver agora, né? Porque, ai, a gente já tá cansado dessa terra. Cada vez que qualquer coisinha que raspa, tanto de terra. Nossa. É muita terra. E nem foi muito, olha aqui. Olha só a coelha. Olha, tá? Ó. Coelha, chega de um zóio. Ah, que nem é muito, ó. Dá o que uns... Não dá 10 centímetros de altura e já sai esse mundo de terra aqui, ó, atrás, ó. Mas, então, é isso. Tá atualizado aí o dia de hoje. Deixa eu virar pra cá pra pegar você. E... Não esquece de deixar o like pra gente. Se inscreve no canal e... Ativa as notificações aí pra receber avisos sempre que tiver um vídeo novo. Certo? Segue a gente no Instagram também. Isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.